fala pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala já estamos aqui para mais um vídeo com o nosso canal e vídeo oi pessoal eu vou estar aqui mostrando a seca que eu ia pedir a seca não era de a seca mas falta só esticar a tela agora pessoal que eu acabei o buraco já postei o vídeo aqui no canal do buraco é feito aí sim a gente vai botando aí espero que dê tudo certo para vocês entenderem certo no vídeo anterior eu gostei eu cavando o buraco esse vídeo correu e mostrei a seca só a destaca já está aqui aí você que já enriquei tudo já só pode ficar até agora acho que uma volta tá baixa porque eu não não botei na medida certo entendeu a gente mostra que eu já já aproveitei aqui já pessoal da cerca que tinha aqui mas eu acabei utilizando ela de novo ela está mostrando para vocês verem por onde que passa tá vendo a tela do capilar em cima da pessoa e lá beirando assim ali lá também pela pé do coqueiro tá vendo aí desce e finaliza aqui ó a parte de cá vai ser um piquete e a parte de cá vai ser outro piquete entendeu tá mostrando aqui para você ver como ficou e quem tiver gostando aí pessoal do vídeo aí deixe seu comentário certo quem não foi inscrito pessoal se inscreva no canal ative o sininho da notificação para receber todos os vídeos da gente pessoal eu sei que o meu canal é pequeno tô começando agora mas até já tem uns meses já né mas como o canal é pequeno espero que vocês dessa força aí possa me ajudar certo quando eu tiver tiver tudo prontinho aqui pessoal a tela esticada depois fazer um vídeo depois de pronto a tela já pronto já pessoal não dá para mim filmar eu fazendo pessoa porque como eu sozinho aqui aí não tem ninguém para filmar entendeu aí eu faço o trabalho aí depois eu vou lá e me filmando para mostrar para vocês como ficou certo aí depois eu vou botar vou tacando esse pé de carreira aqui pessoal que foi bem em cima da cerca o ponteiro lá embaixo aí dali já tá nascendo já o ponteiro lá embaixo depois do pé de abacate certo aí depois vou tá plantando aqui uns pés de linha aqui dentro e uns pés de siliguera pessoal depois vou voltar fazendo vídeo também nascer lugar que eu plantei já tem um vídeo no canal fazendo as mudas certo e nasceu tudo pessoal nasceu tudo não nasceu 15 nasceu 13 13 foi 12 alguma coisa assim só morreu duas pessoas duas mudinhas só depois vou tá fazendo vídeo para mostrar para vocês e mostrar o vídeo aqui também plantando pessoal e depois depois já plantar entendeu ela ali depois eu vou fechando aqui mas primeiro não vou fazer um tipo a porta aqui ó de bloco fora 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 para mim esticando a tela por cima certo e aí o que você estiver achando aí vocês comentem aqui nos comentários aqui embaixo pessoal se você gostou desse seu like certo e esse comentário aqui pessoal a destaque saiu e aí eu vou fazer uma torta tá vendo mas é por causa da eu não comprei a madeira entendeu eu tirei aqui no nosso lugar mesmo cortei aqui com machado eu cortei e por isso ficou assim pessoal umas tortas tá certa mas ficou bacana pessoal não achei ficou ruim não tá vendo só aí ficou beleza pessoal e é isso pessoal vídeo hoje é isso aí mas aqui para vocês como ficou aqui no próximo vídeo eu vou tá postando tá postando a tela já tá no lugar certinho esticado depois fazer tá fazendo uns vídeos aqui arreitando o galpão entendeu vou instalar uma caixa d'água que eu vou instalar para botar o bebedouro fazer o galinheiro delas certo e quem tiver gostando aí pessoal deixe seu like e seu comentário e quem não for inscrito se inscreva pessoal e é isso que Deus abençoe cada um de vocês e continue abençoe cada um de vocês sempre todos os dias é isso tamo junto e até o próximo vídeo se Deus permitir e aí